Boa tarde turminha, tudo bom com vocês meus amores? Olha só, a Tia Kelly hoje vai trabalhar o livro de história, tá bom? Então vai separando aí para a Tia Kelly, lápis, borracha, que nós iremos fazer as atividades juntos. Não precisa da ajuda da mamãe, é só prestar bastante atenção na Tia Kelly, tá bom? Eu vou fazer com vocês juntinhos aí. Então vai lá, a Tia Kelly vai dar um tempo para vocês separarem o livro, tá bom? E aí, já pegaram? Então acompanha com a Tia Kelly, vamos lá. Coloquem aí, página 15 do livro de vocês. Separem aí, a Tia Kelly vai dar um tempo. Isso, página 15. Hoje nós iremos trabalhar as preferências de cada um. Então agora eu vou ler para vocês, nós vamos trabalhar, nós vamos aprender um pouco dessa unidade e depois nós iremos fazer atividade, tá bom? Mas primeiro eu quero perguntar para vocês, dá uma olhada aí na imagem do livro. Vamos observar esses dois meninos aqui, ó. Esses de cima. Eles não se parecem? Eu acho que eles são gêmeos. Vamos ler para ver o que a gente vai entender dessa historinha? Então presta atenção, acompanha com a Tia Kelly aí no seu livro, tá bom? Olha só, Carlos e Pedro são gêmeos. Fisicamente, eles são muito parecidos. Mas será que eles são parecidos em tudo? Observe a imagem e lê os balões da fala. Presta atenção, no primeiro quadradinho, o balãozinho está dizendo assim, ó. Eu gosto de futebol. Esse é o Carlos falando. No segundo balãozinho, o Pedro fala assim, eu prefiro vôlei. Logo embaixo está escrito assim, ciências é minha matéria preferida. Já o Pedro falou assim no balãozinho dele. E eu gosto mais de matemática. Então vamos pensar aqui com a Tia Kelly. Eles são gêmeos. Igual o Davi e o Henrique, né? Da nossa turma, né? Meus bonitos. Também são gêmeos. Mas será que só porque eles são iguaizinhos, eles têm os mesmos gostos? Diz que não, né, meus amores? Presta atenção. Como a Tia Kelly já falou, que cada um é único. Então, nem sempre nós iremos ter o mesmo gosto daquela pessoa. Né? E principalmente os gêmeos. Eles são parecidos, são iguaizinhos, tem uns que não tanto. Mas não necessariamente eles têm que ter o mesmo gosto. Vocês viram aqui, ó. O Carlos, a brincadeira favorita dele é futebol. Já o Pedro é vôlei. Viu? Cada um gosta de uma atividade diferente da outra. Então, nós somos únicos. Cada um tem seu jeitinho de ser. Cada um tem o seu gosto diferente do outro. Não é? Então vamos lá embaixo. Vamos continuar aqui na lição. Veja o que essas outras crianças gostam de fazer. Olha esse grupo de crianças aqui, ó. Vocês estão olhando? Eles estão brincando de peteca. Já a outra menina, ela está fazendo um lindo desenho. Então, vocês viram? Cada um é de um jeito. Então vamos lá, galerinha. Preste atenção. Lembra da hora do nosso recreio? Que a gente gosta muito de brincar. Tia Kelly sempre chama vocês, a gente brinca de morto-vivo, de perto ou longe. Mas tem sempre um grupinho que gosta de brincar no castelo. Outro grupinho gosta de brincar no balanço. O outro grupo gosta já de brincar na casinha lá, né? No pet shop, na cozinha. Então, vocês viram? Nesse momento aí, a gente já pode identificar que cada criança tem um gosto diferente do outro, né? Não fica todo mundo brincando só com a tia Kelly. Então é isso. Vocês entenderam? Cada um tem o seu jeito e as suas preferências. Quando a tia Kelly era pequena, eu gostava muito, muito, muito de jogar vôlei. Já a minha irmã, que era dois anos um pouco mais velha do que a tia Kelly, ela, não, ela adorava jogar queimado. Então, vocês viram? Cada um tem suas preferências. Foram igualzinhos os amiguinhos do livro. Por mais que eles são parecidos, eles têm um gosto diferente de um do outro. Então, galerinha, agora a gente vai virar. Preste atenção. Então, ó, virei, ó, tia Kelly, a página do meu livro. E nós iremos trabalhar junto a atividade 1 e 2 da página 16, ó. Tia Kelly já está nessa página, ó. Então, nós iremos fazer juntinhos, tá bom? Prestem atenção. Tia Kelly vai dar tempo. Vai, separa aí. Já quero que vocês separem. Ó, lápis de cor verde, vermelho e azul. Separa aí, vou dar um tempinho. Separaram? Então, vamos prestar atenção, porque nós iremos fazer juntinhos essa atividade, tá? Já vou separar aqui minhas cores também. Olha aqui, a tia Kelly já separou, ó. Tá? Presta atenção no que está dizendo o número 1, olha só. Observe as legendas, depois pinte os quadrinhos de acordo com a cor que expressa seu gosto. Então, no pontinho verde, tá dizendo assim, ó, gosto muito. Já no pontinho vermelho, tá assim, ó, não gosto. E no azul, gosto pouco. Então, vamos prestar atenção na imagem, ó. Tia Kelly não desenhou a imagem aqui, mas eu vou colocar o dedinho, ó, aqui, ó, nessa primeira imagem. É uma imagem de uma bicicleta. Então, você aí em casa, se você gosta de andar de bicicleta, você vai botar aqui, ó. Gosto muito, você vai pintar de verde, tá? Se você não gosta, você vai pintar esse quadradinho de vermelho. Agora, se você gosta pouco, você vai pintar de azul. Eu vou falar pela tia Kelly, tá bom? Eu gosto pouco, então eu vou pintar de azul. Tá? A minha bolinha eu vou pintar aqui de azul. Agora, se você gosta muito, você vai pintar de verde. Se você não gosta, você vai pintar de vermelho, tá bom? Ó, tia Kelly desceu, ó. Tô nesse quadradinho agora. Que imagem tem aí? Muito bem, uma imagem de ursinho. Se você gosta muito do ursinho, você vai pintar ele de verde. Se você não gosta, você vai pintar ele de vermelho. Agora, se você gosta pouco, você vai pintar ele de azul. Tia Kelly gosta muito de ursinho, então eu vou pintar de verde. Tá bom? Ih, o verde da tia Kelly tá ficando ruim. Agora, tia Kelly tava aqui no ursinho. Agora, eu subi, ó. Que imagem aí, olha que lindo esse cachorrinho. Se você gosta do cachorrinho, você vai... Se você gosta muito, 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 você vai pintar ele de verde. Se você não gosta, você vai pintar de vermelho. E se você gosta pouco, você vai pintar aqui no quadradinho de azul. A tia Kelly gosta pouco. Não. Isso, gosta pouco. Tá? Pintei de azul. Ó, no quadradinho de baixo. Só que você vai pintar da cor que você gosta, tá bom? Quadradinho de baixo tá assim, ó. Tá o leite. Então, se for... Se você gosta muito, você vai pintar de verde. Se você gosta... Não gosta, vai pintar de vermelho. E se você gosta pouco, você vai pintar ele de azul. Tia Kelly gosta muito, tá? Eu gosto muito de leite. De salada. Olha aqui. Se você gosta muito, você vai pintar de verde. Se você não gosta, você vai pintar de vermelho. Se você gosta pouco, você vai pintar de azul. Então, tia Kelly vai pintar de verde. Porque tia Kelly gosta também de salada. Tá? Agora aqui, ó. O quadradinho de baixo tem uma maçã. Toda criança gosta, né? Tem criança que gosta muito de maçã, né? Então, olha só. Se você gosta muito, você vai pintar de verde. Se você não gosta, pinta de vermelho. E se você gosta pouco, você pinta de azul. Tia Kelly vai pintar de verde, porque eu também gosto de maçã. Então, crianças. Conseguiram fazer esse exercício? Então, você vai pintar de acordo com o seu gosto, tá bom? Tia Kelly colocou. Ó. Eu coloquei o meu gostinho aqui. Agora você vai pintar do seu gostinho. Ok? Então, vamos lá. Terminaram o exercício número 1? Agora a gente vai para o exercício número 2. Então, vamos lá, turminha. Olha só. Tia Kelly vai precisar. Lápis e borracha. Porque aqui no exercício 2 não vamos pintar, tá bom? Olha o que que tá pedindo aqui. Marquem o X nos quadrinhos correspondentes ao seu jeito de ser. Então, aqui tem várias palavrinhas. A tia Kelly vai fazer passo a passo com vocês. Ó. Três fileiras. Eu vou começar assim, depois vou pra cá e vou descendo. Aí a tia Kelly vai apontando o dedinho. Você coloca o dedinho pra não se perder também, tá bom? Se você for aquilo que tá pedindo aqui, ó. Por exemplo, o exercício 1 tá assim, ó. Aqui no quadradinho 1. Brincalhão. Se você for brincalhão, você vai marcar um X. Se você não for brincalhão, você não marca nada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer juntos. Você é brincalhão? Se você for brincalhão, marca um X aí. Se você não for, não marca. Tá bom? Marcou? Vou descer, ó. Segundo quadradinho. Você é amigo? Se você for amigo, você vai marcar um X. Se você não for amigo, você não marca. Vamos descer pro terceiro. Terceiro tá assim. Você é bagunceiro? Ih, mamãe. Será que o amigo é bagunceiro, mamãe? Se você for, você marca um X. Se você não for, você não marca nada. E o último quadradinho da primeira fileira tá escrito assim, ó. Educado. Não, minha turma, todo mundo vai marcar X. Todo mundo na minha turma é educado. Você marca X. Se você não for, que eu acredito que não tenha ninguém, você não marca. Agora a tia Kelly vai aqui, ó. Pra segunda fileira, ó. Preste atenção. Primeiro quadradinho lá de cima. Você é teimoso? Aquela criança teimosa. Se você for, você marca X. Se você não for, não marca nada. Descer. De baixo. Tímido. Se você é tímido, envergonhado, aí você vai marcar um X. Se você não for, não precisa. No de baixo. Você é alegre? Aquela criança feliz, alegre. Se você for, você marca. Se não, não marca X. E aqui, ó. Calmo. Você é calmo, sereno. Aí você marca X. Se não, não marca. Acompanharam? Agora a tia Kelly vai pra última fileira, ó. Quadradinho de cima. Gentil. Se você é gentil, você marca. Se você não é, não marca. Descer. Esse aqui agora. Medroso. Se você tem muito medo, medo de escuro. Você marca. Se não, você não marca. O de baixo. Triste. Se você é triste, você marca. Se não, não marca nada. E o último. Agitado. Se você é agitado, você vai marcar um X. Se não, não marca. Fizeram? Conseguiram acompanhar a tia Kelly? Se precisar pausar o vídeo, gente, pausa lá, faz exercício e volta. Mas eu quero que vocês trabalhem juntinhos com a tia Kelly, tá bom? Vamos acompanhar tudo certinho pra gente fazer bem bonito, tá? Então, meus amores, a tia Kelly fez o exercício número 1 e o 2 na página 16, tá? O número 3 nós já fizemos no caderno de criatividade, então não precisa fazer, tá bom? Então, por hoje é só. Nós fizemos a página 16. Então, agora brinquem, vai descansar um pouquinho, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, meus amores. Morrendo de saudade. Doido pra encontrar vocês na nossa escola. Tchau, tchau.